Música Vai, vamos, vai mais pra frente Aí, quadrado, perfeito, glória a Jesus Amém Salve, rapaziada Salve, rapaziada Salve, rapaziada Salve, rapaziada Tá começando mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo É mais um vídeo Mano, o último vídeo que eu postei da trollagem Pegou muita visualização Que vocês gostaram muito do vídeo Que foi que eu trolei a pairar com um rato falso E o negócio é o seguinte Hoje eu vou estar trolando a minha mãe de novo Quem não sabe, eu já trolei minha mãe outras vezes E vai funcionar da seguinte maneira Umas duas semanas atrás Minha mãe foi pra São Paulo fazer uns tratamentos Problema de saúde Pra ser mais específico E não, aí o povo vai falar assim Nossa, mas sua mãe tá doente Você tá trolando a sua mãe Você tá fazendo a sua mãe ter um infarto Não, deixa eu explicar Para fazer um pequeno procedimento Tá bom, blá 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 blú blú E vai funcionar da seguinte maneira, rapaziada Eu vou tá ligando pra ela pro WhatsApp E essa carnisa aqui que é minha irmã Ela vai tá falando que eu traí a Tainá Vai falar assim tipo Que me viu outra menina na rua de moto e tal Essas coisas aí de traição Eu já respondendo o dia dessa Eu não macarô rapaziada vai ser mais ou menos isso a gente vai estar gravando a reação dela mano então fica com o vídeo e já antes de começar mano já deixa o like nesse vídeo por favor deixa o like mano ó pelo amor de deus oi 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 a ligação tava ruim vai para o lugar onde só tem a senhora é que assim eu tava passando na são francisco mas meu pai e aí eu vi caí com outra menina eu tava passando na são francisco com meu pai de moto né que ele veio jogar bola aí ele me deixou na caixa aí eu tava voltando eu vi caí com outra menina é uma mulher se beijando se beijando é verdade eu conto pra cair não ou não não você é louca você é louca de fazer com o tempo eu não acredito que o Ricardo foi capaz de fazer uma coisa dessa antes que eu sei que o cinema profissional eu não acredito que foi difícil mas a menina é uma gata mãe é né mas acontece acontece quando a menina Carol não existe a cena que acontece não quando ele chegar eu estou na caixa da filha quando eu chegar na casa de tiros eu vou lhe dar pra ele e ele quando será ele já tem suado de zainá mãe o que? ele já tem suado de zainá mãe ele já tem suado de zainá ué eu deixei que o cara o peixe de um hotel e ele foi de homem nunca foi homem nunca foi homem não foi isso nem pra ele não ele queria ficar maravilhoso comigo ele queria pedir algum namorado pelo porque esse negócio fez só que eu não quero pra mim eu não sei o que ele faz como eu pega a visão ele pica mas eu cheguei na casa dela e ela estava falando com um homem eu não sei quem era o que podia ser o pai né ela podia ser a mãe não o pai não é né mãe eu sei quem é o pai eu sei quem é a mãe e você que é o irmão né eu acho que uma vez ela está aí com o outro e é simples não é mãe deixa eu te falar uma coisa mãe mãe dá um oi pro vídeo que é trollagem aaaaaaah ae 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 ae